2006 e surgiu do sonho de uma criança. Naquela época, um grupo de culumis fabricaram um boi com pedaços e gravetos e materiais recicláveis. Como tambores, eram usados baldes. Os chapéus e palhas eram enfeitados com tala de coco e papel de seda. O grupo iniciou sua participação no São João da Parnaíba somente em 2009. De lá para cá, o boi Estrela Cadente evolui para manter viva a brincadeira do boi em Parnaíba, que para seus integrantes é uma tradição folclórica genuinamente parnaibana. O boi Estrela Cadente é o atual tetracampeão do São João da Parnaíba e nos últimos 14 anos sempre esteve entre os dois melhores bois infantos juvenil da cidade. O grupo apresenta a brincadeira com temas do nosso cotidiano. E este ano, para a vigésima primeira edição do São João da Parnaíba, traz o tema Viva o Boi da Criançada! O sonho de cada criança é ver o boi passar nas ruas em noites de São João, correr atrás da catrevagem, observar a encenação do ritual da morte do boi. Brincar boi é uma paixão que vem do berço. O boi Estrela Cadente é a prova disso. Somos uma fábrica de anos, onde aqui já saiu Roberto William, Robert Andrade, Antony Igor, Carlos Henrique e hoje o pequeno Bruno de 7 anos e o herdeiro Guião William de 5 anos, comandarão de forma inédita um batalhão na arena do São João da Parnaíba. Brincar boi é isso. Amor de geração para geração. Hoje o boi Estrela Cadente evolui com 18 caboclos reais, 18 boieiros, 12 vaqueiros, 20 índias, 10 tamboseiros, 8 destaques viris, um pajé, um cacique, uma índia poranga, uma porta estandarte, uma macirajara, uma rainha do folclore e duas índias guerreiras, dois sargentos, dois facas, dois amos, a sinhazinha, uma roncadeira, 20 organizadores. A catrevagem é completa com Gregório, Catirina, Pai Francisco, Foiaral, Cabeça de Lata e Burrinha. O grupo totaliza 125 integrantes e vem apresentar o tema. Viva o Boi da Criançada! Viva o Boi da Criançada! Parnaíba, venham trazendo o meu batalhão para brincar na noite de São João, como vocês sabem, o boizinho das crianças. Mãeaça! Quem Vocte Íragem atualmente nos fazem 3V antes daBMinh tira? Vamosipe o Boi da Criançada! Vamos AnhМы Xísima! Viva a Criança! Tio! Criança! É a Isa, cara, a Isa é morta, a boca não é morta, eu tô botando pra encarar ela, eu acho que ela vai receber. Olha, cai ali, olha, cai lá na frente, ela é a primeira. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro, esporte, cultura e lazer. Não vamos esquecer a educação, vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Vem criança, vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Segura estrela, Cabe! Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação. Eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. De cultura e lazer. Não vamos esquecer a educação, eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação. Eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação. Somos um futuro da nação, esporte, cultura e lazer. Não vamos esquecer a educação, eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Vem criança, vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação. Eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação, esporte, cultura e lazer. Não vamos batalhão, não vamos esquecer a educação. Eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Vem criança, vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Boa noite linda, Panaíba, somos um futuro da nação, esporte, cultura e lazer. Não vamos esquecer a educação. Eu quero ouvir meu batalhão, eu quero ouvir. Vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. Vem criança, vem criança, não custa nada sonhar, fica longe das drogas e um dia se formar. terça e um dia se formar. Segurado o link do arquitetura do meu batalhão. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Сегодня, agora eu vou chamar minha vaqueira, traz a estrela da fé. Ah, pensa que não, pensa que não, pra que não E vai na fazenda, vai na fazenda Trazemos de tradição Eu quero ouvir Ah, pensa que não, pensa que não, pra que não E vai na fazenda, vai na fazenda Trazemos de tradição Eu quero batalhar Ele é o bolo da cultura brasileira Que é o bolo da fazenda O meu lindo batalhão Ele é o bolo da cultura brasileira Que é o bolo da fazenda O meu lindo batalhão Ah, meus vaqueiros, meus vaqueiros, vaqueiros E vai na fazenda, vai na fazenda Trazemos de tradição Ah, meus vaqueiros, meus vaqueiros, vaqueiros E vai na fazenda, vai na fazenda Trazemos de tradição Ele é o bolo da cultura brasileira Vem, have na fazenda Venha, have na fazenda O meu lindo batalhão Ele é o bolo da cultura brasileira Vem, have na fazenda O meu lindo batalhão Oh, meus baqueiros, meus baqueiros, baqueirão E vai na fazenda, vai na fazenda, trazendo onde está de sá Oh, meus baqueiros, meus baqueiros, baqueirão E vai na fazenda, vai na fazenda, trazendo onde está de sá Ele é o touro da cultura brasileira Vem a ver, moça faceira, o meu lindo batalhão Ele é o touro da cultura brasileira Vem a ver, moça faceira, o meu lindo batalhão Oh, meus baqueiros, meus baqueiros, baqueirão E vai na fazenda, vai na fazenda, trazendo onde está de sá Não quer ouvir Oh, meus baqueiros, meus baqueiros, 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 baqueiros E vai na fazenda, vai na fazenda, trazendo onde está de sá Ele é o quê? Ele é o todo da cultura brasileira Venha ver, moça parceira, o do meu lindo batalhão Ele é o todo da cultura brasileira Venha ver, moça parceira, o meu lindo batalhão Agora eu vou chamar a sinhazinha, Bianca Duarte Vem mostrar sua beleza A noite está tão linda, venha ver meu boy brincar A noite está tão linda, venha ver meu boy Eu te chamo, batalha, não Eu te chamo, sinhazinha, na devorça, o meu especial Eu quero ouvir Vem, sinhazinha, venha ver meu boy Vem, sinhazinha, venha ver a minha rainha do batalhão Vem, brinca, amor de São João Ele é o todo da cultura E listou lá Vem, brinca, amor de São João Ele é o todo da cultura A noite está tão linda, venha ver meu boy pintar Eu quero que meu batalhão Ei, 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 ei Venida bela, rainha do batalhão Você brinca a noite de São João, ela é culto lá, poupa Menina bela, rainha do batalhão Você brinca a noite de São João, ela é culto lá, poupa A noite está doida, vem a ver, meu, vou brincar A noite está doida, vem a ver, meu, vou brincar Eu te chamo, eu te chamo, sigazinha Eu te chamo, eu vou e vai ver já Eu quero que meu batalhão Ei, 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 ei Venida bela, rainha do batalhão Venida bela, rainha do batalhão Você brinca a noite de São João, ela é culto lá, poupa Vem vir na bela, olhinha do batalhão Vem vir cá, vou dizer não, ela é com tua boca lá A noite está tão linda, venha ver meu boi brincar A noite está tão linda, venha ver meu boi brincar Eu te chamo sinazinha, traz meu boi pra festejar Eu quero que meu batalhão venha ver meu boi brincar Venha ver meu boi brincar Venha ver meu boi brincar Vem vir cá, vou dizer não, ela é cultura popular Menina bela, rainha do batalhão Venha ver meu boi brincar Vem vir cá, vou dizer não, ela é cultura popular Seu boi brincar, não batalhou Eu quero ver, eu quero ver Vai, rainha do batalhão pooi por si Real sai ca... O que aconteceu? Por que meu irmão está brincando nesse Seu João? Já desconfio quem foi Vou chamar minha vaquerama Pra buscar o matador Com a língua do meu boi E deu para a Catirina Olha, meus vaqueiros Traz aqui o pai Francisco Oh, meus vaqueiros Traz aqui o pai Francisco Tirou a língua do meu boi E deu para a Catirina Tirou a língua do meu boi E deu para a Catirina Oh, meus vaqueiros Traz aqui o pai Francisco Oh, meus vaqueiros Traz aqui o pai Francisco Tirou a língua do meu boi E deu para a Catirina Tirou a língua do meu boi E deu para a Catirina Pai Francisco, por que você matou meu boi? Porque minha Catirina estava com vontade de comer essa língua Meu Deus Perguntou E agora, como não vai levantar nosso boi de São João? Chama nosso poderoso pajé curadeiro Vamos chamar o pajé curadeiro Pai Francisco, por que você matou meu boi? Levanta a estrela cadente, vou brincar no festival Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Fajé, fajé, vem cá, vem fazer sua oração Levanta a estrela cadente, vou brincar no festival Fajé, fajé, vem cá, vem fazer o seu ritual Levanta a estrela cadente, vou brincar no festival Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Meu pajé, por que meu boi não se levantou? Levanta a letra oficial, levanta o boi estrela cadente Então vamos lá, levanta o meu boizinho Se eu pudesse eu dar um jeito no que tá acontecendo Se eu pudesse eu dar um jeito no que tá acontecendo Se eu pudesse eu dar um prazer No que tá acontecendo Se eu pudesse eu dar um jeito no que tá acontecendo Levanta meu touro Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar 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 Se eu pudesse eu dar um jeito no que tá acontecendo Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Levanta meu touro, passeazinha, se alcona Meu puno, passeazinha, se alegrar EuOC pro minha touro, passeazinha, se alegrar Se eu pudesse eu dar um prazer Levanta meu touro, passeazinha, se alegrar Trafico e droga, peru de jovem morrendo, ficou na terra sofrendo, ficou na terra sofrendo. Se eu for dançando de algum jeito, do que tá acontecendo, pelo trafico e droga, peru de jovem morrendo, ficou na terra sofrendo. Se eu me ligar no batalhão, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vamos levantar a poeira dessa arena, batalhão. E levantou a poeira, levantou a poeira, levantou a poeira, levantou a poeira. Viva meu batalhão, seu João, é viva nossa brincadeira, viva nosso São João, é viva nossa brincadeira. Boa noite, Parnaíba, viva quem vai apresentar. Boa noite, Parnaíba, viva aqui pra apresentar. Sou do Boi Estrela Acadente, não custa nada sonhar. Sou do Boi Estrela Acadente, não custa nada sonhar. E levantou a poeira, levantou a poeira, levantou a poeira. Levantou a poeira, levantou a poeira, levantou a poeira. Viva nosso São João, é viva nossa brincadeira. Viva nosso São João, é viva nossa brincadeira. Boa noite, Parnaíba, viva aqui pra apresentar. Boa noite, Parnaíba, viva aqui pra apresentar. Sou do Boi Estrela Acadente, não custa nada sonhar. Sou do Boi Estrela Acadente, não custa nada sonhar. E levantou a poeira, levantou a poeira, levantou a poeira. Viva meu batalhão, São João, é viva nossa brincadeira. Viva nossa São João, é viva nossa brincadeira. Segurando o grito de guerra do meu batalhão, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Agora eu vou chamar a tribo de índios e de estados. Bate forte o tambor, que meu voz é lacadetinha, já vou brincar. Bate forte o tambor, que meu voz é lacadetinha, já vou brincar. Essa dança aqui, meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Essa dança aqui, meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. A barriga de terra caída, o povo de fora vem para brincar. De terra caída, o povo de fora vem para brincar. E agora eu sou e o damiada, imagem querida que meu Deus criou. Desde o céu eu apareço, o olho dos cabelos construídos da mão. Bate forte o tambor, que meu voz é lacadetinha, já vou brincar. Bate forte o tambor, que meu voz é lacadetinha, já vou brincar. Essa dança aqui, meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Essa dança aqui, meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Essa dança aqui, meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Essa dança aqui, meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. E agora eu sou e o damiada, imagem querida que meu Deus criou. Desde o céu, a mar e a fé, unindo o sabão por construir amor. Bate forte o tambor, que meu voz é lacadetinha, já vou brincar. Bate forte o tambor, que meu voz é lacadetinha, já vou brincar. Segurando o grito de guerra do meu batalhão, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu quero agradecer o povo parnaivano, é uma honra estar aqui. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, que meu voz balança, e o povo de fora vem para brincar. Pra ganhar seu coração Mas prometa-te Vou voltar aqui Pra ganhar seu coração Tchê, tchê A tesoura é da vela Te peço para não chorar Não chorar, não chorar E por favor não fique Que triste o que é batalhão Agora vou me retirar Vou levar Junto com o que batalhão? Junto com o meu batalhão Mas prometa-te Vou voltar aqui Pra ganhar seu coração Mas prometa-te Vou voltar aqui Pra ganhar seu coração Quem gostou pode aplaudir Esse foi o Brasil da criança Beleza! Apresentação do público